Boa noite, pessoal! Tudo bem com vocês? Já é a quinta tentativa de gravar esse videozinho curto pra falar do produto que eu tô testando essa semana. Eu até sentei pra gravar porque eu tô preparada pra tomar banho e tô com pneumonia, descobri hoje. Então, espero que vocês estejam aí se cuidando, se hidratando, só sai de máscara no dia que estiver queimada, pelo amor de Deus, gente. Não faz o que eu fiz, tá? Enfim, tô testando esses dias, por esses dias, a linha todo dia, a capilar. Gente, tô encantada, tô encantada. Então, o que que eu faço? Eu lavo o cabelo dia sim, dia não. Numa lavada, eu lavo com shampoo que eu tenho utilizado, né, normal. E na próxima lavada, eu uso o Natura todo dia, tá? Então, o primeiro que eu testei foi o Maçã Verde e a Loivera, tá? Que é o azulzinho com verde, tá? Aqui a amostra. Gente, a amostra é super abastada, dá pra lavar o cabelo de boa, boa, dá pra condicionar o cabelo de boa. Olha, meu cabelo é longo, tá? Então, eu uso um pantinho bom aí de condicionador. Adorei. Super cheiroso, que delícia de cheiro. O meu cabelo ficou com um pouco mais de frizz, tá? Com aquele. Eu achei que ficou um pouco mais secas as pontas. O segundo que eu usei foi o Flor de Cereja e Abacate, que é o rosinha com amarelo, tá? Gente, esse é o que eu tô hoje, né? Eu lavei meu cabelo ontem, gente. Olha o brilho que tá o meu cabelo. Deixa eu ver se eu viro pra cá, pra dar pra ver melhor. Olha o brilho, a limpeza e a maciez, gente. A ponta do meu cabelo tá hidratado. Olha aqui. Vou até fazer um anelzinho aqui pra vocês verem. Deixa eu ver se eu dou conta de fazer, ó. Ó, não tô dando conta. Uma negação, ó, tá vendo? Tanto que tá hidratado, tá? A ponta do meu cabelo tá... Adorou! Meu cabelo adorou! Gente, meu cabelo é super engraçado. Meu cabelo não gosta de shampoo caro. Toda vez que eu compro um shampoo, sei lá, que eu já comprei Alphaparf, eu já comprei Lowell, já comprei L'Oreal. Meu cabelo não gosta. Meu cabelo gosta de shampoo mais simples. Eu uso muito shampoo natural, shampoo em barra. Meu cabelo adora. Então, eu gosto de testar shampoos, até porque eu gosto de perfumação na hora que eu tô tomando banho. E às vezes com shampoo natural não fica tão perfumado o cabelo. E agora eu ainda estou por testar o nutritivo, que é pêssego e amêndoa, tá? Esse é o próximo que eu vou testar. Não vou testar ele amanhã. Hoje eu não lavei meu cabelo, né? Mas eu lavei ontem. Olha aqui, tá limpíssimo. E aqui tá quente, tá gente? Suei bastante. Hidratado e ainda cheiroso, tá? Só pra constar, o azul é a linha hidratante. O rosa com amarelo, né? Que é o flor de cereja de abacate. É o reparador, que foi o que meu cabelo adorou até agora. E o nutritivo é o que? Esse de amêndoa, tá? Então, vale a pena testar. Agora, nesse ciclo, eles já vêm com as máscaras, que eu também tô louca pra experimentar. Vou ver aí se eu consigo a amostra, se eu consigo vender, né? Se você quiser comprar e não tiver uma consultora da Natura, ou da Avon. Eu vou deixar o link pro meu espaço digital aqui na descrição do vídeo. E pode usar. Logo que eu começar a vender, porque eu recomecei essa semana, então eu ainda não tenho cupons, mas logo que eu puder emitir cupons aí, eu vou emitir cupons pra vocês aqui, tá? Pra vocês comprarem de qualquer lugar que vocês estiverem aí no Brasil, né? Não precisa ser meu amigo, não precisa ser meu primo, mas se quiser me ajudar, tá? Vocês vão ajudar uma pessoa que tá precisando muito. E sim, gente, estou sentada na privada. Um cheiro pra vocês!